Perdeu só duas unidades Quem deseja o Red Kiss? Ah, eu queria que você tivesse Cova da Sombra Ia ser muito melhor Mas de boa O que temos aqui com você? O exército que você está dentro dele fica imune a penalidades diplomáticas de invasão de fronteiras Deixa eu ver qual linha que eu vou querer pegar primeiro Aqui bufa as unidades do exército, que é bom Imune a psicologia para as unidades do exército Eu acho que todo morto-vivo já imune a psicologia Não tem como o morto-vivo sente medo até onde eu sei Nossa, esse aqui é engraçado também Ações de agente contra assentamentos do Império, Bretonix, Leve ou Vampiros Dão mais 5 de bônus diplomático com o dono da região Muito bom Se a heroína começar o turno numa região do Império, Bretonix, Leve ou Contos Vampiros ganha mais 5 de relações diplomáticas com o dono Caralho, velho Simplesmente Eu vou voar primeiro o combate Eu vou voar primeiro o combate A galera atacar com a porta da costa dos vampiros Porque eu agora tenho eles lá para recrutar Vamos colocar Esse daqui que vai aumentar a nossa capacidade de combate ali De ataque e defesa corpo a corpo Na provisca que a gente está lutando aqui agora E também vamos colocar E também vamos colocar... deixa eu ver... Eu vou aumentar a capacidade de Ushabit Agora Ok, olhe direitinho Vamos ver Achei uma cidade Vamos para cima Vou botar a ordem na casa aqui Vamos colocar... O que espalha corrupção Não, esse aqui não Esse aqui Escudo de Pitola a gente já leu Criar o sub de level Vamos colocar para você esse daqui Renomado e temido Esse senhor tem muitos feitos Tanto no campo de batalha E fora dele Ele gostou de ser um renome entre os aliados E que fez ele se tornar temido pelos inimigos Manutenção menos 8% para o exército do senhor Alcança de movimento em campanha Mais 5% Defesa pessoal do herói Mais 25% De chance de ferir agressores E nível dos recrutos mais 1 Ok Agora o exército está mais baratinho aí Vai para level 2 esse negócio aqui Para liberar recrutamento de guarda da tumba Para o restante Eu sou o rei do piloto Eu sou o rei do piloto Eu vou ficar saqueando esse cara aqui Renomado Ele que lute O rei do piloto Estalha e o Icth aqui estão saindo na porrada pesada hein Vamos pegar esse aqui para liberar construto Tem que liberar Necroris Finge Tem que liberar o Shabit Arqueiro Tua direita é minha 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 Amém. 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 Negócio brutal. Todo mundo ganhando mais 20 danos de arma. Uma personalidade assumiu o controle. Uma das personalidades mais radicais de luta ao assumir o controle de sua mente, fragmentada, permitindo que ele use um feitiço por um curto período de tempo. Contudo, não tardará até que outra personalidade se prevaleça. Calma, amigo. Psiquiatra já vem, velho. Segura. Segura a emoção. Oh, yeah. O oceano devora os próprios filhos. Enquanto sua equipe vascula os destroços, o converso se agita e é rompido pela água. Jorra através do buraco apodrecido. O converso estava no navio e começa a afundar, levando junto a carga. Sua equipe só terá tempo de salvar algumas caixas, mas quais deveriam ser salvas? Pega desempenho em batalha que a gente vai lutar daqui a pouco. E aí, ganhamos ataque e defesa corpo a corpo, mais oito. Vamos descer aqui primeiro. Eu nem lembro o que cada personalidade dá, mano. Faz tanto tempo que eu joguei o Dr. Harpoon. O full stack deles está lá para baixo, né? Só estou com medo deles pegarem um full stack desse e... E acabar atravessando o oceano inteiro e atacando o deserto de Nerecaro lá. Então acho que vou atacar só no próximo turno mesmo. Vou trazer o Luthor para cá. Aqui dois turnos dá para a gente melhorar o negócio dele para o level 3. Aí dá para construir... Se bem que isso já dá aqui, né? Só precisa acampar. Os atiradores de Conveja dá para destruir fácil um stack bom dos caras. Bom, aqui o exército está pronto. O que dá para fazer por hora. Tem umas minas para pegar aqui que a gente perdeu, né? Uns confrontos que vieram aí. Vamos ali pegar de volta rapidinho. Neferata... Você vai seguir para cá. O Azag deu as caras ali. É ele que a gente quer. Caraca... A minha renda já está 500 ou mais. Será que é só quando tem no povoado 500 ou mais? Aquele aumento, a quantidade de movimento tem mais 10% e a volta dos mortos tem mais 15% de chance de restaurar unidades destruídas. Sim, meu filho. É, não sei se tem como pegar a Rainha Bess com ele, velho. Porque os caras dão uma limitada pesada nos exércitos para não ficar muito OP. Deixa eu ver aqui, ó. Porque na construção de ordem dele dá para você pegar só a infantaria básica. Aí você tem esse marco e ele sempre pega umas unidades mais elite, né? No caso dele é a galera de espingarda e os atiradores de convés. E também tem aqui um terrorgeist, né? Que dá para você pegar depois. E um espectro da artilharia. Fora isso, não tem mais nada de quais os vampiros. Que eu esteja vendo. Crel, onde você está, Crel? Vamos para cá. E já é outra província já, mas... Aqui é a Clã Belis. Não, é o clã que eles estão em guerra. Então eles estão aqui em Montanha Sombrina. O que está tão ruim aqui de ordem pública? Instabilidade. Pode tirar o tributo por hora até normalizar isso. E aqui pode colocar um negócio para espalhar a corrupção. E no outro... Possível de corrupção também para ajudar aí as vizinhas. Na cidade não tem marco que libera... Bem lembrado. Puxi, deixa eu ver. Acho que é a corrupção principal. Aqui ó. A gente consegue pegar canhão. Caronado, né? Descendente. E aí tem um cooldown gigante lá. Aí como não tem ritual desse negócio, não existe. Vai ser feito. Como é que você podia me poupar de ir até você e ir em definir a cidade, né Azar? Vamos lá. Eu estava indo para cima de Indy primeiro, mas... Eu estava indo para cima de Indy primeiro, mas... Como é que você encontra. Nós precisamos... Após a dig några. Quebraikatukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukauka da ônava. Looking tapeu... A Cidade de Gash Serviço da Cidade Meu oceano E esse aqui já vai tomar Eu gosto desse negócio aqui Pra liberar a galera Mente fraturada A personalidade de Harkon fragmentou-se em diversas partes Em virtude de ser insaciável sede por poder Liderança mais 5 Minha habilidade de passeio é frenesi Estou ficando twitchy Nagashi Coloniza aqui Nagashi deve estar muito puto que eu estou fazendo ele colonizar ruínas Mas é necessário Nagashi Tudo culpa de uma esfera Neferata As águas foram pra lá? É... mais ou menos né Ele também não está servindo como reforço O exército dele está interessante Ele tem aqui um esqueleto gigante Orcs esqueletos Eu sei que ele tem os orcs grandão Então eles são um pouco mais fortes que o normal Isso É só a força da arma ali ó 84 Infantaria com maior dano de arma é 64 Eu poderia atacar Karyungor Antes que ele chegasse Pra ele não ter a vantagem de lutar defensivamente Tem bastante gente aqui também né Ou eu posso ir buscar ele Ou eu posso ir buscar ele Pra ele ver se tenta criar a coragem pra atacar aqui Em casa de Írculas Sim Quero saber quanto tempo que faltava aqui pra... Pra voltar minha bagaça Não aconteceu E agora Esta noite A gente conseguiu atacar a cidade Relativamente perdendo pouca gente O problema é sobreviver a dois ataques Eu acho que eu vou dar emboscada mesmo Como eu falei Eu não acho que ele vai querer ficar parado aqui Bem aqui ó Aqui tem um pixel que é 60% de emboscada não? Não é tudo 50 Então Vem até aqui Não Eu acho que ele vai querer vir pra cima Ele tá com o águia ativo Ele não vai esperar E ainda tem um outro stack virar atrás Crel Crel Alcança aqui Crel Ainda não né Tá 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 Ainda O 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 cara que rir nem quer atacar a Silvânia é um forte espaco Qual é a definição da loucura? A definição da loucura é fazer a mesma coisa de novo e de novo e esperar ser resultado diferente A mente do Luthor Harker está fragmentada e qualquer uma das suas diferentes personalidades pode ser que eu contigo ali A mente dele vai ser restaurada assim que a gente completar os 3 eventos Você não é ele Não tenho muitos anti-grandes para brigar aqui, não vou mentir Mas com as nossas invocações eu acho que dá, a gente tem o The Headmark ali já, né? Ah não, ele não tem, esquece, é só o do item mesmo O Gordinson tem 7 O Gordinson tem 7 O Gordinson é pequeno acho que não tem problema Vamos arriscar, tem que aproveitar que eu estou com o bônus aqui, 8 turnos O Gordinson tá top Cometalles Ele demora sacrifício NaoCE demanda sacrifício Quem é você? mesi do Cometo Piratas de Trântio Piratas de Trântio conheço a morte Não estou aqui para fazer amizades E você? Corra amigo, corra à vontade Eu irei te pegar Não há escapatória da morte Beleza, piratas já era Nagashi é o herói anti-pirataria Muitos julgam ele pelo que ele faz em reanimar as pessoas Mas Nagashi está aqui lutando contra a pirataria e ninguém faz nada Dimensão da hora de liderança mais 100% Veja o destino da carne Veja o destino de toda a carne e conheça o desespero E o feio da hora de liderança também mais 5% para o personagem Caraca, ele vai pegar quase o mapa todo essa desgraça Põe aquele negócio da armadura de ébano Agora se eu colonizar Stormhang, aí eu vou mandar o Nagashi Provavelmente para atacar o Thorac Ferrocelha E pegar toda essa região de baixo Bom, ele está vindo para cima Eu vou segurar a emboscada aqui mais um turno E ver se a gente pega Se a gente pegar vai ser um sucesso E o que eu faço? Eu vou pegar o Schickmaster Credo Vamos para a Montanha Sombria Oi meu chapa Não tem nada para lutar comigo aí Não são dignos Quem está em posse da cidade da Lâmia? Corte de Líbaras? Ah, eu vou pegar Clavou o Cose e foi Vou pôr esse aqui de novo pra aumentar mais o tempo de reforço para o cara chegar Luthor Vamos pegar pra você os caras aqui de Espigarda Mais uns E o atirador de conversa eu posso ter 5 Eu tô colado em Itza aqui praticamente também, né? Vem até aqui A terra é fácil Volta o Galhão, continue! Vamos tirar esse cara aqui 3 atiradores de conversa Tira um cadáver inchado Atirador de conversa Pronto, aqui tem projeto pra cacete agora, vai dar pra fazer um estrago total Minha malucação não é uma malucação Vamos lá, Arkham, fazer seu cerco agora Deixa eu comentar seus itens, Arkham Só que o escudo de Pitolos Esse item encantado é bom, hein? Envio de vanguarda, alcance de momento em campanha Vou deixar com você Redução do tempo de recarga pra andar designada Essa bandeira é boa, hein? Atira esse vigor perfeito que é inútil pra gente Esse aqui é bom, esse aqui deixa também Vou pegar esse daqui A bandeira da milícia Nunca dê aos zumbis explosivos, eles irão explodir todo o navio Você, eu e o saque, tudo Munição mais 25% e redução do tempo de recarga mais 20% Proandade designada E eu até sei pra quem dá essa belezinha aqui Que vai ficar bem forte Nossa catapulta Ok A gente vai atacar desse corredorzinho aqui mesmo Só preciso de uma linha reta pra minha catapulta trabalhar Vocês com aqui atrás, por hora, carruagens e cavalaria Vocês vai ser difícil de usar aqui, eu não vou mentir não Meu cabelo Eu concordo Eu concordo Eu vou te dar Eu vou te dar Se aparece alguma torre pra gente destruir aí Muito cuidado com os dinossaurinhos e máquinas dos deuses Pode atacar os calanguinhos lá atrás Tomando o rebanho da perdição já no bagulho Esse é do terra ruim, ele tá voando né Ah não, calma aí Você vai tomar, amigo Vai tomar muito E Arthur, boa noite, tudo bem Eu vou me derr minha E você afirma Eu vou te descer A ma poeta Do deus Queza Vocêive É Esse O O O O Estou pronto. Acredito. Acredito. Cetra Chao Pei Cetra Chao Pei Não morto Cetra Chao Pei Vestas Cetra Chao Pei Apenas! Pereça! Pereça! Por que você pousou aí, doido? Vou morrer? Procure! Procure! O que você já se meteu aí, velho? Vendo esse carinha aqui eu lembrei agora de uma ficha que eu peguei do D&D, montando umas fichas de demônio né, porque eu preciso de mais variedade pro futuro da minha campanha, aí eu achei um do D&D lá chamado Demônio de Ossos, um bichinho interessante mesmo, bichinho é ignorante, cara os caras foram pra cima aqui, ai me quebraram Aqui também, vem você daqui pra cá Não posso nem aproveitar a batalha um momentinho D&D 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 Aqui vamos escutar a caveirinha dando risada que é legal Cê imagina se eu gostei dela por causa disso Caveirinha, cadê? Oh, oh, oh Parece um escomedor Salsicha Você pode sair daí, amigo Já juntou muita gente em você, velho Tô brigando com um bichão grande aí Lutou bastante já, boa Ah, voa, voa Vamos ajudar aqui do outro lado contra o Estegodonte Você também sai daí, sai, 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 sai Animus Proceda É, vamos usar essa aqui agora Não é tão necessário, mas eu quero ver como ela é É, pega o mapa todo, né? Então, vamos lá Enxame apocalíptico começou Sei lá como é que é isso 90 segundos aí Não vejo nada Até o momento Agora eu vejo Eita Agora eu vejo pra caralho Nossa, sai da frente, meu louco Sai da frente Nossa É isso É sobre isso Me sinto poderoso É isso É isso Vengeance, Venagash. Os ar-teus-ar-me. Vá, meus vans-feras. Linha de frente agora. Os ar-teus-ar-me. Temos 10 segundos deles sem ter alcance pra nada. Quem tirou alcance deles em 80% com essa magia aí, velho. Aproveitem. Fora os debuffes de atacar corpo a corpo, né? Mas aí tem que admitir, isso que faz o Warhammer ser tão bom, as magias. Exatamente, velho. Já tem as coisas que já tornam a batalha foda. Monstro, personagem foda, raças foda, história foda. Aí vem magia. Aí, nossa, tudo ficou melhor. É muito bom. Só alegria. Vixe, tem que dar uma ajuda aqui, eu acho. Espera aí. Mas não corre. Mas aqui os caras iam mamar, velho. Por muito pouco. Suave. O BR é o meu. Não sei se tem um BR maior, pra ser sincero. O meu não é grande, mas... Tem bastante gente que joga. É só chamar o povo. Toma a extremação. Profeta da Perdição. Sérgio Malano. Acho que adianta tanto poder se o Profeta não conseguiu adivinhar o próprio fim. Derrotou o TA ruim. Bais capturados pós batalha é mais 15%. Desgaste é menos 25% de bais por qualquer tipo de desgaste. Preserva o Senhor. Foqueta carne já leu. Coragem, acho que também. Não sei se tem que ver. Coragem, acho que é bom, já que você está voando. Ataduras cerimoniais. Ataduras usadas para mumificação são embebidas em um líquido de embalsamento. Que as fortalece e garante maior proteção contra tudo, exceto os corretos mortais. Eu vou pegar aqui também. Usurian, o deus do submundo. Aqueles que se opõem ao incógnito deus do submundo são condenados a sofrer internamente nos círculos mais baixos. Taxa de repousão de baixos mais 6% para o exército. Capacidade de equipamento do local mais 2 na província do local. E força de projeto mais 15% para porta-almas. Que eu não tenho ainda, infelizmente. É questão de tempo. É, ainda não tem. Você libera os fins de guerra, né? Vou pôr aqui o nível 4 que vai dar para liberar esse daqui, ó. Porta-almas. Aqui vamos pegar o arqueiro, que foi o que eu perdi, né? E vamos adentrando na lustre aí, né? O que é isso aqui? Presente do Oblivion. Sempre que os morgastros lutaram, eles trouxeram o presente do Oblivion. Os morgastros não tinham comando de feitiçaria. Então, eles... Peraí que eu não entendi nada. Mas eles estão, então, infundidos com a magia da morte, que a mera presença deles faz com que os mortos se levantem. Velocidade mais 15%, ataque corpo a corpo mais 8% e força de ar mais 24%, com a habilidade também reanimada da Desmorte, que vai bufar defesa corpo a corpo 24% e liderança mais 16% para os aliados em volta. Esse aqui é merda, não gosto. Se bem que você não tem mortalidade, né? Vamos pegar esse daqui. Servitude mortal. Apenas os tenentes mais próximos de Nagashi podem comandá-los. Apenas os heróis mais fortes das raças mortais têm o poder de derrotá-los. Onde eles trilham, os vivos perecem e os mortos acordam. Os morgastros estão levantando. E eles são os arautos da morte. Agora a gente tem o mortal com esse herói aqui. Eu só conheço o meu, aprendeco. Você vê que só pelo público que eu pego em média de live de Warhammer, pelo menos aqui o que mais joga constantemente Warhammer seria o meu, né? Mas não é muito público. Mas tem um pessoalzinho que joga direto. Ainda mais agora com esse mod de Nagashi. O pessoal deu uma animada de jogar, velho. O cara usou subterrâneo? Ele tá saqueando do meu lado aqui, ao invés de vir brigar. Vem pra cima, Zag! Ele falou que não vai acontecer, então... O que eu posso fazer? Se ele usasse subterrâneo também ia ser bom uma interceptação, porque aí não veio o exército do Ague dele. Eu sou o rei piloto. Kambri. O rei piloto. O templo do Sol. O templo do Sol é localizado nas profundezas da necrópole de Kambri. Com invocações místicas, são usadas para levantar os Abutri da morte. para lutar com os inimigos de Cambry e agora Nagash isso aí o que isso aqui faz mesmo? é meio merda vai ter que fazer esse Marky é bom tudo morre eu compro todas as carruagens, a do de Cambry que eu fiz agora? nem vi pacto de não agressão com os anões do caos não, to bem amigo nunca me aliaria ao caos jogando de Nagash aí é bom hein ah, não pegou emboscada mas pegou só um exército apesar disso eu vou enfrentar os restos exércitos aqui então melhor pegar os dois juntos dá para tentar fazer alguma coisa aqui, vamos ver é hora é hora vampire provisão vamos arrumar aqui uma baguncinha meu gargalo foi negado né para minha emboscada Temos que dar o nosso jeitinho Fica bem quietinho aqui vocês, né? Tô tomando tiro de catapulta aí Não, mas esse arqueiro é bom, apesar de não ter perfurante Quase nenhum arqueiro tem perfurante no jogo Quase nenhum arqueiro tem perfurante no jogo Tem que fazer ataque suicida na catapulta ali de novo A bichinha não tá errando tiro não Temos que fazer ataque Esses dois Temos que chegar Temos que chegar Temos que chegar Agora é que nem a catapulta da perdição aí, acaba com todo esse estrago. Tchau, tchau. O ataque foi um sucesso. Não, não foi não. Achei que esse cara tinha sumido, velho. Ainda tem uns corajosos aqui. Na verdade, sobrou o trem, mas ele não consegue controlar a catapulta. Oceano foi-lhe com o cavalo. Oceano foi-lhe com o cavalo. Oceano foi-lhe com o cavalo da noite. Novo da noite! Será que o vestido está jogando arrebenta? Gar sf, garacal! Largue o pêndulo O нар vai levando-me O cara acelerou o pêndulo é isso Esse cinco, o нар vai levando-me Tô com medo de explodir nas minhas tropas aqui, melhor não. Para de cancelar minha magia, inferno! Não dá não. Nem guardar tão consegui lutar com esses... Orcs grandão bufado velho. Parece que pegar a coroa vai ser um pouquinho mais difícil do que eu queria. Mas é bom, se fosse fácil também não ia ter gringo de graça. Se levar pelo menos um gigante seria bom hein. Não quero pegar a bíblia do... Terra no baixo não. Senão piorou. É o detalhe do lado que eles me arrebentaram que eu tava botando o top-ground. Vampira, levá-los! Vampira, levá-los! Vampira, levá-los! Vampira, levá-los! Nós, deployment e ま stageiros, espada em todos. Há lá, levá-los tudo! O que? Eu não vou deixar ele fugir Me encontre se puder Ah, eu vou fugir 13 de vida, cara, é brincadeira 13 de vida Foda Ele tá voltando 13 de vida Voltou e morreu Para a guerra Um pêndulo, um pêndulo bem jogado aqui Um pêndulo só Vai custar 13 Vampire O seu tempo chegou Vampire Do que? Devei